Relato 148 Não é nada bom brigar com o cozinheiro Por um servidor próximo Quando eu cozinhava para Meishu Sama, nunca me desconcentrava De fato, não é possível manejar uma faca se estivermos pensando em outras coisas Talvez seja por isso que ele nunca me tenha chamado a atenção enquanto ao preparo das refeições Ou então deve ser porque Meishu Sama pensava Se eu advertir o cozinheiro, a comida pode ficar ruim Uma vez ele disse rindo Não é nada bom brigar com o cozinheiro E ele se vingar na comida Mesmo que eu fizesse algo que merecesse advertência Meishu Sama sempre me poupava Extraído do livro Reminiscência sobre Meishu Sama Volume 1, página 230